Solta o sorriso do Pitbull do Pitbull Pitbull Chavazca gosta O esquerdo porra é tudo Pitbull e raça Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E, cruadão de uísque no modo Pitbull brabo E, cruadão de uísque no modo Pitbull brabo Com os cabelo dela Vai Pitbull em raivado Pitbull em raivado Pitbull em raivado Pitbull em raivado BITBUH 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 RAIVADO